Você conhece a capital do Nortão? Quarto maior município, um dos cinco responsáveis por mais de 50% do PIB do Estado. Pertence ao bioma Amazônia e tem até praia. Nesse vídeo, vamos falar de Sinop, a capital do Nortão do Mato Grosso. Sua história, dados, estruturas, economia, curiosidades e mais sobre essa grande cidade brasileira. Nortão Grosso E hoje, vamos falar de Sinop, a capital do Nortão. Esse carinhoso apelido, aparentemente, foi cunhado numa reportagem em 2010 sobre o estudo referente à força das cidades médias pelo Brasil, onde constavam nesse estudo 20 municípios. E do Mato Grosso, somente Sinop constava da lista. Sinop hoje tem um PIB de 6,5 bilhões, segundo dados divulgados pelo BGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o principal provedor de dados e informações do país, isso dados de 2019. E ainda, pelo mesmo IBGE, a população estimada é de pouco mais de 148 mil pessoas. Sinop foi planejada para ser grande. Assim, surge essa cidade em que o nome é um acrônimo para Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Em 1971, nasce a Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná, que mais tarde viria a se chamar Colonizadora Sinop, que já exatamente juntaram aí as iniciais do nome. Com um desafio ainda maior, ocupar a gleba celeste, uma área de 645 mil hectares do estado do Mato Grosso. Do projeto para a realidade, Sinop nasceu com avenidas largas que saem da BR-163, que é a Cuiabá-Santarém, e parte da mata nativa da região foi preservada com reservas ambientais em áreas urbanas. O gentílico de quem nasce em Sinop é Sinopense. Sinop é estrategicamente localizada às margens da BR-163, por onde passa toda a riqueza do norte do Mato Grosso. Ali é um entroncamento onde chegam quatro rodovias estaduais, e as interliga com o estado do Pará. Sinop está a aproximadamente 480 quilômetros da capital Cuiabá, e tem como suas divisas, os municípios vizinhos, Santa Carmen, Cláudia, Sorriso, Ipiranga do Norte, Vera e Itaúba. Sinop, conhecida como a capital do Nortão, é um importante polo político estratégico, concentrando diversos serviços estaduais e federais, que atraem pessoas de várias localidades. sendo atualmente polo de referência em todo o Norte e Mato Grossense. Existem muitos estabelecimentos comerciais na cidade que tem como nome capital do Nortão, incluindo oficinas, autoelétricas, clínicas, meios de comunicação, entre outros. O número de empresas ativas surpreende, hoje em torno de 20 mil empresas dos mais variados segmentos. Como já falamos, os dados do IBGE lá de 2019, mostrou um PIB superior a 6,5 bilhões. E isso reflete o crescimento acelerado da economia local no agronegócio. Apontam sua força no comércio exterior, como os produtos milho, soja, algodão, arroz, banana, mandioca, feijão, melancia, abacaxi, mamão, laranja, batata doce, borracha, entre outros. São exportados para mais de três dezenas de países. E a educação é uma outra vocação de sinop. A cidade tem forte presença, começando já no ensino básico. A cidade possui 84 escolas que oferecem educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Destas, 45 são municipais, 20 estaduais e uma federal, que é o Instituto Federal do Mato Grosso, que oferece um curso de ensino médio em tempo integral com formação técnica. Cidade Universitária A estrutura do ensino superior instalada no município foi o que consolidou o sinop como um polo de educação. A cidade possui duas universidades públicas, privilégio quase que exclusivo das capitais. O município também foi berço para duas instituições de ensino privadas, uma tão gigante que alcançou o posto de centro universitário. Como se não bastasse, o maior grupo de ensino superior privado do Brasil também está instalado em sinop. Entre as universidades estão a UNIC, no campo sinop, a UNIFASIP e a Universidade Federal do Mato Grosso e o NEMAT, e outras ainda no sistema EAD. Outro setor de destaque é a saúde, com equipamentos privados e públicos, que atende todo o norte do estado. São mais de 30 cidades aí que utilizam serviços em sinop. Além das faculdades e das clínicas, ainda o setor de logística tem crescido muito em sinop, que é favorecido pela localização, já que tem essas quatro rodovias estaduais que chegam até a BR-163, escoando toda a produção da região. Como facilidades, a cidade ainda conta com uma rodoviária nova e ampliada e um aeroporto regional. Sinop tem muita coisa para falar. Se você conhece sinop, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a cidade, que tem ainda instalado o radar do CIVAM, que é o monitoramento da Amazônia Legal. Ainda tem uma sede da Embrapa, sendo a única do estado do Mato Grosso. No turismo e cultura, o município é banhado pelo rio Telespires, que é um afluente do Tapajós. Ele deságua no rio Amazonas. O Telespires permite diversificar atividades esportivas, tais como pesca, amadora e esportiva, canoagem, raft, dentre outras. E ainda lá no começo do vídeo, eu falei que tem praia na capital do Nortão. Pois bem, aqui está. É a Praia do Cortado, nas margens do rio Telespires. Já que estamos falando do rio Telespires, não podemos deixar de fora o mega empreendimento, que é a usina Sinop. Ela produz e leva energia limpa e renovável para 1,6 milhão de pessoas do Mato Grosso, o que corresponde a metade da população do estado. A barragem fica situada nos municípios de Cláudia, margem direita do rio, e Itaúba, margem esquerda. O reservatório abrange os municípios de Cláudia, Itaúba e Piranga do Norte, Sinop e Sorriso. Com o início das operações, que foi em 2018-19, 2019, acredito, a usina já começou a pagar royalties. E foi pago um montante de 4,3 milhões no ano de 2021. Para ficar aqui em Sinop, a cidade, o município, recebeu 2,44 milhões de reais de royalties pela utilização da água da usina somente para o município de Sinop. Já na parte urbana, o turista ainda encontra o parte ecológico de Sinop, que fica no Jardim das Primaveras. Obrigado por assistir até o final. E agora, o YouTube está sugerindo alguns vídeos aí do canal. Continue assistindo. Obrigado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL